E hoje foi divulgada uma pesquisa inédita sobre o perfil dos profissionais da enfermagem aqui no Brasil. De acordo com o levantamento, quase 60% destes profissionais estão no setor público e a maioria são mulheres. Funcionária de um centro de saúde da Vila Planalto, um bairro de Brasília, Cláudia Caliço trabalha há 20 anos como técnica de enfermagem. Eu sempre gostei de ver os cuidados que as pessoas recebiam. E minha família também vem da área de saúde, meu pai, minha mãe. E eu fui sempre acompanhando eles no trabalho. Então eu fui crescendo dentro da área hospitalar e acabei gostando. Assim como Cláudia, o Brasil já conta com quase 2 milhões de profissionais como técnicos e auxiliares de enfermagem, o que corresponde a metade de todos os profissionais da área de saúde. A conclusão é de uma pesquisa realizada em parceria da Fundação Oswaldo Cruz com o Conselho Federal de Enfermagem. Divulgada nesta quarta-feira, a pesquisa mostra ainda que 59,3% das equipes de enfermagem encontram-se no setor público, 31,8% no privado, 14,6% no filantrópico e 8,2% nas atividades de ensino. Obrigado. Obrigado.